Feliz 2020! E nós abrimos o ano aqui do Rio Preto Automóvel Clube. Olha que lugar fantástico! Esse ano de 2020, o clube completa 100 anos. É o centenário do Aceano. Acompanha comigo como foi o Réveillon aqui no clube. 100 anos é uma história, né, Romalu? O Rio Preto Automóvel Clube é um dos clubes mais antigos do interior de São Paulo. Sempre teve aquele glamour, passou o desgaste dos tempos, dos anos, mas está em plena recuperação. Nós já, o Conselho Deliberativo já aprovou a venda do clube de campo e espero que dentro de poucos meses aí, nós vamos vender aquele clube e vamos investir aqui na sede. E o Automóvel Clube nós esperamos que renasce no ano do centenário. Bom, o Automóvel Clube sempre foi e continua sendo um clube que tem muitos esportes, né? É, hoje nós temos todas as atividades aqui. Nós temos um parque aquático maravilhoso, tem uma quadra muito boa, uma casa de esporte excelente. Nós temos de tudo aqui. Academia, né? E estamos agora numa campanha de sócio-verão. Paga-se R$ 255, fica sócio-verão. Família, sócio-família. Inclusive, nós abrimos uma oportunidade que o Sogro e os pais, acima de 60 anos, podem ficar dependentes. É uma promoção mesmo que nós pretendemos colocar aqui rapidinho uns R$ 200,00. Bom, deixa eu ver se eu entendi. A gente não tem que comprar o título. Simplesmente paga manutenção e frequenta. É, seria um sócio contribuinte. Seria um sócio contribuinte e nós abrimos essa campanha aí. Vai começar, inclusive, o Serenewa que está comandando essa publicidade. E temos outras novidades aí que nós só estamos aguardando para poder comunicar com vocês. Bom, aqui tem uma academia muito boa, uma piscina muito boa. Então, o sócio contribuinte vai poder vir, vai poder fazer academia, vai poder... Tem o direito de todos os que o sócio titular tem. Ele simplesmente não tem o título. Ele não pode votar. Do restante, são direitos iguais. Bom, você tem dois anos. Primeiro ano, você colocou a casa em ordem. Agora, no segundo... No segundo ano, ainda não colocamos. Nós temos que vender o clube de campo para poder colocar o clube em ordem. E, se Deus quiser, eu acho que, num curto espaço de tempo, nós vamos vender. Bom, então, feliz ano novo para todos os associados do clube e para toda a diretoria. Ok. E muito obrigado. 2020 é o ano do centenário do Rio Preto Automóvel Clube. E muitas novidades. Agora, eu estou ao lado do diretor de esportes, que é o Davi Rádio, que tem novidades para a gente. Com certeza. Nós estamos agora em janeiro, vamos inaugurar a Escola de Tênis do Guga, que é uma franquia do Gustavo Kirchner, que todo mundo conhece. E em fevereiro já tem aula para todo mundo, sócio, não sócio, tudo aberto. E todas as idades? Todas as idades, tá? De todas as categorias. Vai ter profissional, amador, iniciante. E para fazer inscrição? É só comparecer na secretaria a partir de janeiro, que já vai ter todas as informações diretas. E tênis é um esporte que o Rio Pretense gosta, né? Opa, com certeza. Tem bastante tênis no clube aqui. E a nossa turma de tênis é muito forte. E com a escolinha a gente espera incrementar bem. E os outros esportes, como é que estão indo? Ah, professora de natação, das 8 às 6 da tarde, né? A semana toda em Rio de Janeiro aqui. Nós temos academia, hidroginásticas, ginástica para senhoras, fisioterapia, pilates, tá? Balé Fitness, que é uma novidade em Rio Preto. Nós temos a única escola de Balé Fitness da cidade. Tá aberto para todo mundo. Tá bom, vem pra cá, né? Vem pra cá, com certeza. E aí E aí E aí E aí E aí So why do you wanna end? Was it real or just pretend? Why do you wanna end?